Sr. Presidente, Senador Círio Miranda, eu primeiro quero transmitir a minha respeitosa divergência para com a avaliação que os senadores Jarbas Vasconcelos e Pedro Tax fizeram com respeito ao pronunciamento da Presidenta Dilma Rousseff na ONU hoje pela manhã, porque eu considero um pronunciamento extremamente bem colocado, assertivo, foi redigido e de responsabilidade da Presidenta Dilma e, inclusive, quero ver se ainda hoje posso voltar a falar, mas quero aqui pedir a transcrição na íntegra do pronunciamento da Presidenta Dilma, que, da minha parte, considero que ela honrou o povo brasileiro ao transmitir a sua discordância enfática sobre a tentativa de estar se violando direitos da pessoa como dela própria por parte da Agência de Segurança e depois de todos os esforços que ela vem realizando, inclusive para colaborar com a paz mundial. Mas eu hoje peço licença a todos os meus colegas senadores e ao povo brasileiro, porque considero que é justo que eu possa homenagear hoje uma pessoa que chega aos 105 anos, Presidente Ciro, minha mãe hoje completa 105 anos, e eu gostaria de transmitir aqui um abraço de carinho, de agradecimento a essa extraordinária pessoa que teve nada menos que 11 filhos e tem nada menos do que 170 descendentes e ainda hoje se encontra viva. E ontem tivemos uma missa a todos os oito filhos que ainda são remanescentes e aqui eu gostaria de registrar um bonito artigo que a Mônica Dallari escreveu a respeito de minha mãe, uma bonita história de 105 anos. Filomena Matarazzo Plissi completa 105 anos com uma bonita trajetória de vida que se mistura com a história de São Paulo. Neta do Conde Francesco Matarazzo, empresário italiano, criador do maior complexo industrial da América Latina, as indústrias reunidas fábricas Matarazzo, Filomena nasceu na Avenida Paulista em 1908, filha de Amália Cintra Ferreira, uma das fundadoras da Liga das Senhoras Católicas e do segundo filho do Conde Francesco Andréa, além de mãe deste senador que vos fala. Cresceu numa época em que ser Matarazzo era sinônimo de poder e riqueza. O casamento de Amália e Andréa em 1906 foi um dos primeiros na elite paulista entre um imigrante italiano e uma representante da aristocracia cafieira. Filomena teve uma educação rígida e refinada, as viagens à Europa impediram de frequentar a escola. Ela e a irmã recebiam aulas em casa, falava português na casa dos pais, mas era exceção, na mansão do avô e dos tios falava-se italiano. Adquiri o pai o hábito de caminhar depois de jantar pela elegante Avenida Paulista. Quem não anda, desanda, ensinava Andréa, seu pai, meu avô. Filomena era uma das poucas pessoas com permissão para frequentar a mansão do avô Francesco. Tinha uma relação próxima com a avó Filomena, que apesar de muito simples, vivia isolada pelo seu estado social. Anos mais tarde, quando o Conde rompeu com o filho Andréa, por ele ter se recusado a assinar o testamento, que deixava metade dos bens para apenas um dos três irmãos, a neta continuou a frequentar a mansão. Filomena era proibida de entrar na cozinha, chefiada por homens trazidos da Itália. Às quintas-feiras, na companhia dos cinco irmãos, ia de charrete ao trabalho do pai, no moinho Matarazzo, no braço. As crianças almoçavam macarrão ao lado de centenas de funcionários. Aos domingos, ocupava a frisa reservada no Cine República. Depois, a família seguia para a casa da avó Cintra Ferreira, onde primos e tios tocavam modas brasileiras. Até hoje, Filomena gosta de cantar especialmente as músicas interpretadas pela cunhada e amiga Maísa, que era casada com meu tio Andréa, irmão de minha mãe. Então, ela até hoje sabe cantar e canta junto conosco quando eu chego lá. E seja a música ouça, de Maísa, ou a música La Vie en Rose, de Edith Piaf, ou Minha Casinha Pequenina, ou Jardineira, porque está tão triste. Nas férias, viajava para Santos, mas apreciava mesmo ir à Europa. Passava longas temporadas visitando a família Matarazzo, na Itália, em Castelabate, ao sul de Nápoles, e frequentando atividades culturais em Paris, sua cidade favorita. Casou-se pela primeira vez, aos 19 anos, com Anésio de Lara Campos, após três meses de namoro. Teve o primeiro filho Anésio e grávida do segundo. Ficou viúva aos 21, quando Maria Tereza ainda estava no seu ventre. Mas assim que soube do ocorrido, meu pai, Paulo Cochran Esplici, que era um importante corretor de café, morava em Santos, viu que chegaram o seu momento, pois ele havia se apaixonado por ela quando ela ainda era solteiro, quando a viu pela primeira vez no Porto de Santos, quando foi visitar alguns navios que chegavam. Naquele dia, ao chegar em casa, meu pai avisou a sua mãe, Besita. Ele achou tão bonita que disse, hoje... Desculpe, presidente. Hoje conheci a moça com quem vou me casar. A resposta para ele foi desaladora, depois se conversou com algumas pessoas. Filomena era a filha do conde, Matarazzo só se casaria com o príncipe. Aos 25 anos, entretanto, ela, quando meu pai soube que ela ficou viúva, foi lá novamente e a conquistou até se casar e teve, então, nove filhos. Somando onze, Seu principal legado são os valores cristãos. O exemplo de dedicação à família, o respeito a todo e qualquer ser humano. Hoje, 24 de setembro, nós, 170 descendentes, comemoramos esse aniversário de Filomena Matarazzo Suplicy, com a certeza de que a vida dela valeu muito. Agradeço a... por esse bonito artigo que a Folha de São Paulo ontem teve a gentileza de publicar. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Suplicy, a emoção de V. Exª é justa.